Olá minha gente, este é o primeiro de uma série de podcasts sobre a CPI da Covid que produziremos aqui nas nossas redes sociais para acompanhar de perto, passo a passo e junto com você, os trabalhos de investigação lá no Senado Federal. Pois bem, em depoimento na CPI da Covid, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, confirmou que no ano passado houve mesmo uma reunião no Palácio do Planalto em que representantes do governo Bolsonaro, inclusive ministros, propuseram incluir na bula da hidroxicloroquina a recomendação para utilizar esse remédio no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus. Essa proposta de alteração da bula da cloroquina, bancada pelo presidente da república, já havia sido revelada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no depoimento que ele prestou na CPI. A pretendida alteração da bula de um remédio é um fato gravíssimo, pois constitui crime de falsidade ideológica e crime contra a saúde pública. Só isso já bastaria para afastar um presidente que falsifica os fatos, tenta falsificar a bula de remédio, nega a ciência e põe em risco a saúde da população. E tudo isso para prosseguir com seu projeto eleitoreiro até 2022 e sua necropolítica, que, obviamente, tem revelado um grande desprezo pela vida e pela saúde dos brasileiros. Por hoje era isso. Aguardem os novos boletins da CPI da Covid. Muito obrigado e até a próxima! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau! 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 Tchau!